Em tempos de dificuldades para compreender as diferenças no mundo, a Organização da Juventude pelos Direitos Humanos busca ao redor do planeta agentes de tolerância e paz. No sábado, durante a Conferência Internacional de Empreendedorismo Jovem em Florianópolis, foi lançada a Organização da Juventude pelos Direitos Humanos no Brasil. O primeiro presidente da organização, Israel Rocha, destaca que um dos propósitos é levar as escolas públicas da grande Florianópolis num primeiro momento o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Em seguida, a meta é expandir o projeto para todo o Estado. A proposta final do presidente é a inclusão da Declaração dos Direitos Humanos em todos os níveis de ensino do país. O grupo já trabalha na elaboração de um projeto junto à Câmara Federal, Senado e o Ministério da Educação.